Uma sala retangular tem 2 metros a mais no comprimento do que na largura. Então, essa sala tem 2 metros a mais. O perímetro da sala é 24. Para revestir o piso dessa sala, foram utilizadas placas retangulares de um laminado de 1 metro de comprimento por meio metro de largura, sendo desprezível o espaço entre as placas. O número de placas necessário é? Ele quer o número de placas necessário. O que vocês vão ter que fazer aí, galera? Vocês vão ter... Deixa eu ver aqui como é que tá. Opa, a galera chegou aí. A galera chegou. Estão escutando aí o Heitor. Ele tá papando agora. Tá na hora do papá dele. Tá aqui papando. Débora tá dando aqui pra ele. Isso, bora lá. Vamos lá. O que você tem que entender nessa questão? Vou até fazer um desenho aqui de um retângulo, tá? Vou apagar. Primeiro, a questão é de retângulo. Né? Geometria. Ele tá falando de perímetro. E também tá falando de área. Vou mostrar pra vocês. Dependente da área que você não viu aí. Tá? Deixa eu fazer aqui. Vou apagar a questão. Deixa eu ver aqui. Pá. Ah, beleza. Melhorou. Ele falou que uma sala retangular tem 2 metros a mais de comprimento que largura. Então, se aqui vale x, aqui vale x mais 2. Tranquilão? E aí ele falou que tem, quer saber quantas placas retangulares, ou seja, placas assim, ele tem que colocar aqui dentro pra cobrir tudo. Sendo que essa tem 1 metro por meio metro. E aí, ele também falou que o perímetro desse grandão de preto, pra botar na mesma cor, que o perímetro desse são 24 metros. Ele falou isso, que o perímetro são 24 metros. Show de bola? 24 metros. Galera, anota o que eu vou te falar agora. Tá? Se você anotar isso que eu vou te falar, você pode acabar essa aula e pegar questões de perímetro da avonete, que tu vai usar isso o tempo todo. Quando acabar a aula, tu pega e aplica. Sempre que pedir o perímetro do retângulo, você pode fazer duas vezes a soma das dimensões. O que eu quero dizer com isso? Aqui tá o retângulo, aqui é a A, aqui é a B. Se pedir o perímetro, você pode fazer duas vezes A mais B, quando pedir o perímetro. A mais nem base vezes altura, isso daí é área, não confunda. É o perímetro que eu tô falando. Duas vezes A mais B, o perímetro. Show de bola? Perímetro duas vezes A mais B. Tá legal? Tu passou aqui na gravação. Não, não tá só na tela dela. Passou aqui na gravação. Quando tu for passar a minha vida. Coisas que acontecem no ao vivo quando não tá programado. Essa que é a parte legal do ao vivo, né? Simbora. Vamos lá. Vai passar aqui? Então deixa eu tirar aqui, senão a Débora fica triste. Só a tela agora. Pode ver. Coisa que acontece na gravação. Vamos lá. Agora ela não passou, tá mais tranquila. Eita! Vamos lá. Aí, galera, o que acontece? Duas vezes A mais B, né? A soma das dimensões. Isso vai ser muito bom pra você usar isso na Vunés, porque o tempo todo isso acontece. Então o perímetro ali, que é 24, ele na real é duas vezes a soma das dimensões. Mais X, mais X, mais X, mais 2, né? Isso vai dar 24. Isso fica lindo. Por que eu digo que isso fica lindo? Você vai ver agora, tá? Duas vezes X, mais X, mais 2. Esse 2 aqui tá multiplicando, vai pro lado dividindo. Então isso vira 12. X mais X é 2X, mais 2 igual a 12. 2X é igual a 12, menos 2. 2X é igual a 10. X igual a 10, dividido por 2, que dá 5. Esse é o valor do X. Show de bola? O valor do X é 5. Maravilha? Tranquilo? Achei o valor do X. Agora, ficou tranquilo. Por que ficou tranquilo? Olha pra cá, o pior já passou. Vou até desenhar novamente aqui o retângulo. O X é 5, então aqui vale 5, porque é o X. E aqui vai valer 5 mais 2, que dá 7. E aí, o que você vai ter que fazer pra achar a quantidade? Você tem essa galera aqui, que é 1 por meio, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar a área dessa daqui e dividir pela área dessa. Por quê? Pra achar a quantidade, pra você ver quantos estão lá. Então vamos achar a área da maior. Vai ser 5 vezes 7, que dá 35. Correto? Agora, a área da menor vai ser 1 vezes meio, que dá meio. Show? Agora, pra você achar a quantidade, é só pegar 35 e dividir por meio. 35 dividido por meio. Galera, bizu, dividir por meio é só dobrar, tá? Dividir por meio é só você dobrar. Tudo bem? Anota isso aí. Dividir por meio é só você dobrar. Então 35 dividido por meio, o que vai acontecer? Vai dar 70. A parada, tá? Mas, se você quer saber como fazer isso, anota aí. Dividir por meio é só dobrar. Então ficaria 35 vezes 2, 70. Dividir por meio é só dobrar. Tá? 35 vezes 2, 70. Mas, se você quer saber trabalhar com decimal, você tem um número depois da vírgula. Bota um zero em cima. Aí fica 350. Divididos por 5, que dá 70. Mas, anota isso aí. Pega esse bizu. Dividir por meio é só dobrar. Show?